Oi gente, eu sou a Neyja, nossa receita de hoje é uma pamonha de liquidificador que fica deliciosa e é muito fácil de fazer. Essa pamonha é perfeita pra você que assim como eu adoro tudo que é feito de milho. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E pra nossa receita nós vamos precisar de 9 espigas de milho, que eu vou cortar com uma faquinha, mas tem um detalhe muito importante. Tá vendo essa espiga gente? Ela é bem mais amarelinha. Então dê preferência a ela do que essa aqui clarinha. E por que isso? Porque o milho mais amarelinho, ele tem muito mais amido do que esse branquinho. Esse branquinho não serve pra pamonha, ele serve só pra comer cozido. E pra tirar ele do sabugue é muito fácil, é só com a ajuda de uma faquinha, ó. Bem simples. E vou fazer esse processo com todas as espigas. Tá vendo gente? Não tem mistério nenhum. É bem facinho. E o sabugo vai ficar assim, ó. Consegui tirar todo o grãozinho de milho. E olha como vai ficar o nosso milho, ó. Todo separado. Lembrando que quanto mais amarelinho, melhor fica. Porque ele vai ter mais amido. Agora eu vou transferir tudo pro copo do liquidificador. Recomendo que você divida o milho em duas ou três partes pra bater. Isso porque ele fica muito pesado e o seu liquidificador pode não aguentar. Também vou colocar três colheres de sopa de margarina bem cheias. 600 ml de leite. E pra você que não pode consumir leite, também pode fazer com água. Sendo que o leite fica mais gostoso. Agora eu vou tampar e vou bater por uns 5 minutos na velocidade alta. Já bati o milho e ele vai ficar assim, ó. Bem triturado. Quase uma pasta de milho. Agora eu vou acrescentar uma xícara e meia de chá de açúcar. Lembrando que a minha xícara é aquela de 240 ml. E aqui eu só vou misturar. Não preciso nem bater. É só misturar bem com a colher mesmo. E se você gostar mais docinho, você pode colocar duas xícaras de chá de açúcar. Pra quem gosta ao ponto, uma xícara e meia fica ótima. Já está tudo bem misturadinho. E agora é só passar pra uma forma. Aqui eu tenho uma forma de bolo com buraco no meio de 21 cm por 9 de altura. Mas você pode fazer em outra forma também. E eu untei, gente, somente com margarina. Agora eu vou transferir todo o milho batido pra essa forma. E ele fica assim, ó. Não tem problema de ficar aqui em cima, porque não cresce. Aqui eu tenho uma forma com um pouco de água, porque eu vou assar essa pamonha no banho-maria. Vou colocar um pouco de vinagre, pra não manchar a forma. E vou colocar a pamonha aqui dentro. Vou cobrir com um pedaço de papel alumínio. Isso, gente, porque eu não quero criar aquela crostinha aqui em cima. Eu quero ela bem lisinha, como a pamonha. Não quero aquela cobertura de bolo, quero a cobertura de pamonha. Lisinha. E agora é só levar ao forno pra assar. Já deixei o forno pré-aquecendo. E agora eu vou levar a pamonha pra assar por uma hora e meia. Recomendo você assar na maior temperatura do seu forno. No caso meu, cheira a 280 graus. Então é nessa temperatura que eu vou assar minha pamonha. Já tirei a pamonha do forno. E ela vai ficar assim, ó. Olha como ela fica bem durinha. E esperei ela ficar morninha. Tá de morna pra fria. E agora eu vou desenformar. Vou passar uma faquinha só pra ajudar a soltar. Mas ela já tá bem soltinha. Agora é só colocar um prato e virar. E olha que linda que fica a nossa pamonha de forno. Olha, gente, ó. Bem firme. E a textura de pamonha. Que é o mais importante. A pamonha já ficou pronta. E agora eu vou te mostrar de pertinho como fica essa delícia. E agora vamos ver como ficou essa pamonha por dentro. Olha, gente, fica bem macia. Olha que beleza. Fica com a textura de pamonha sem muito trabalho. Olha que delícia. Vai ser um sucesso aí na sua casa. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela eu estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!